Olha, não é verdadeira, é falsa a dicotomia entre emprego e vida. Não apenas porque a vida é muito mais importante, é claro, mas também porque o governo brasileiro não está investindo como deveria e poderia em emprego, ao contrário do que diz. Segundo o Observatório de Política Fiscal do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, até agora o recurso federal que foi anunciado, prometido, para daqui a duas semanas, soma 2% do PIB. Olha, enquanto isso, na sexta-feira, a Câmara, o Senado brasileiro deixou para votar isso, inclusive, parte desse pacote, apenas nesta semana, quando podia ter votado na sexta-feira, por que não? A situação não é de emergência? Pois é. Mas eu quero lembrar que na sexta-feira, na semana passada, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a Casa dos Representantes, aprovou um pacote de ajuda de 2 trilhões e 200 bilhões de dólares. 5,3% do PIB, quase três vezes proporcionalmente o do Brasil. O Brasil é o maior da história americana para ajudar indivíduos e empresas a lidarem com a crise econômica causada pelo coronavírus e fornecerem aos hospitais com necessidade urgência suprimentos médicos. Agora, os Estados Unidos estão planejando já aumentar isso para 11,3% e aí vai passar quase seis vezes em proporção ao PIB em relação ao que até agora o Brasil anunciou e não realizou. Bom, no Reino Unido, o total de medidas chega a 17% do PIB. No último dia 20, o Tesouro Britânico anunciou que é reporar até 80% da renda dos trabalhadores em lay-off, ou seja, em casa, até o salário de 2.500 libras por mês, um patamar superior à média. Na Espanha, que é um país que mais está sendo visado agora no panorama da doença terrível, a proporção da ajuda é de 17% do PIB, que é mais de oito vezes proporcionalmente a do Brasil. É o maior programa de garantias públicas da história do país. Bom, é isso aí. Desmascarada essa fantasia, eu venho aqui dizer que as secretarias estaduais de saúde divulgaram até as quatro horas da tarde, agora há pouco, desta segunda-feira, 30, que 4.394 casos foram confirmados no Brasil, com 143 mortos, 98 deles aqui em São Paulo. O jornal já deu a notícia que a internação por problemas respiratórios graves no Brasil vai ter um aumento de 400%. A justiça deu 24 horas para o Bolsonaro esclarecer se a caminhada em Brasília é mudança de política de isolamento. E dois tweets em que ele divulgou essa caminhada foram excluídos pela rede social, porque não seguem recomendações dos órgãos de saúde. Os ministros do Supremo Tribunal Federal dizem em conversas reservadas que se Jair Bolsonaro levar adianta a ideia de reabrir comércio, a medida vai ser barrada pelo Supremo. Não sou nenhum amigo do Supremo, não sou fã do Supremo, mas esta medida está certa. O governador do Rio, Wilson Witzel, afirmou na tarde de segunda-feira, 30, que Jair Bolsonaro dá margem para ser julgado por crimes contra a humanidade. Também não simpatizo com o Wilson Witzel, mas é difícil discordar de uma vez que morreu muita gente e não se ouviu sequer uma palavra de conforto, como sempre, nem de consolo de Bolsonaro. O Bolsonaro está saindo da curva, do ponto de curva dele saiu, até em relação ao Donald Trump. Aliás, anteontem, eu disse a vocês que o Donald Trump estava mudando a posição dele em relação à questão da quarentena. E aí fui acusado violentamente o tempo inteiro de ser mentiroso, de não saber consultar as fontes. Nos meus 52 anos, jornalista tem provado exatamente o contrário. E isso foi confirmado ao longo dos dois últimos dias, quando o presidente americano mudou completamente a visão que ele tinha e cumpriu aquilo que tinha anunciado, quando eu informei aqui, de que ia partir para o isolamento total. A respeito dessa questão do Trump, eu comentei aqui com você que o Trump leva o vice-presidente dele, Mike Pence, porque foi eleito com ele na chapa. Isso é uma questão democrática simples. E, além disso, como lembrou o professor Joaquim Falcão, membro da Academia Brasileira de Letras e professor da Fundação Getúlio Vargas, num artigo que ele escreveu no Globo, chamado Vai Dar Tempo, sempre que o presidente Trump aparece na televisão, está acompanhado de médicos e cientistas. Ele fala e depois pede para eles o microfone, além do Mike Pence, que também fala. Segundo o Joaquim Falcão ainda, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, decide com a ajuda dos cientistas do Imperial College. Quando informado, muda, inclusive, sua política. E é o que acaba de acontecer. Ele decretou também quarentena rigorosa. Ele cede aos cientistas. Antes contra, agora age a favor da quarentena. Age com medidas práticas e não fica, ah, vou abrir comércio ou vou abrir templo religioso e outras coisas. Voltando ao artigo do Joaquim Falcão no Globo. O governador João Doria está sempre acompanhado de grandes médicos e cientistas. Ele falou também na, que eu não falei na Alemanha, né? Falou também na Angela Merkel, que decide consultando cientistas alemães. Aqui, mesmo no início, o presidente Bolsonaro aparecia acompanhado do entusiasmado e confiante ministro Mandetta. Agora, nem tanto. Interrompendo aqui o Joaquim. Quando o Joaquim escreveu, eu não sabia. Mas o Bolsonaro desafiou o Mandetta. Quando o Mandetta falou em caminhões de cadáveres, que não vão votar em 2022, né? Para serem cremados por falta de crementórios. E quando disse ao governador do Acre, que cada vez que ele tiver uma tentação de forçado pelo Bolsonaro abrir a quarentena, era bom consultar antes os agentes funerários. Não é faroeste, não. O agente funerário corre um grande risco de contrair a doença. E também o mercado funerário corre o grande risco de não haver ataúdes suficientes para sepultar os mortos. Daí a solução Bérgamo, né? Em Bérgamo, os caminhões do exército italiano transportaram corpos para a cremação. Voltando ao Joaquim Falcão. Então, o que significa este visível ritual? União entre poder político e conhecimento científico. Segundo Falcão, a autoridade constitucional máxima da nação, seja primeiro-ministro ou presidente, qualquer um, diz aos telespectadores mais ou menos o seguinte. Eu sou a autoridade política e legal máxima do meu país. A última palavra é minha, mas estou baseando esta autoridade máxima na ciência. Foi isso que fez o presidente do México, o López Obrador. Foi isso que fez o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, populista de esquerda, Bolsonaro é populista de direita. Mas ele não vai disputar eleição nenhuma agora e ele tem que cuidar da saúde do cidadão. Bolsonaro devia ligar mais para a saúde e para a vida do cidadão do que para a eleição de daqui a dois anos e sete meses. Bom, a respeito dessas fake news que circulam por aí, tinha uma muito repetida, mas que agora não é mais repetida, que é a de que a Rússia de Putin tem uma certa suspeita aliança com a China de Xi Jinping e, por isso, o coronavírus não chegou à Rússia. Eu tenho amigos nos Estados Unidos que estão em quarentena, lá no país do Trump, enquanto o Bolsonaro parece seguir o republicano de esquerda, Andrew Cuomo, governador de Nova York, que forçou o Trump a recuar, mas agora o Trump não vai mais recuar. Eu aconselharia que seguisse o Trump e não o Cuomo, filho do Maru Cuomo, e aliado daquele Bill de Blasio que quis impedir, inclusive, que ele fosse receber uma homenagem lá em Nova York. São todos o Partido Democrata. Bom, lá na Rússia, o meu amigo Aster Basílio, lá de Campina Grande, poeta, filho de um grande violeiro, Tião Lima, está estudando literatura russa. Já esteve na República da Carelha e agora está em Moscou. Em Moscou, ele tem dedicado o seu tempo, na verdade, ele não está em Moscou, está numa dacha da família da namorada dele, e nessa dacha ele tem dedicado o seu tempo agora a traduzir para o português poemas da grande literatura russa, direto do russo. Hoje, ele me mandou um poema que eu gostaria de presentear a você para ver como os poetas são profetas sensíveis. Ele traduziu um poema de um grande poeta que eu conheci quando eu vi aquele show Liberdade e Liberdade, na época da ditadura, e que foi citado um depoimento que ele deu nos Estados Unidos, onde ele vivia, o José Brodsky, poeta russo, a respeito para tentar fugir do famoso macartismo, que também há aqui no Brasil, o macartismo aqui. Me perseguem aqui nas redes sociais, tentam evitar a minha monetização, denunciando meus vídeos, mas eu vou avisando a vocês que eu continuo na luta, viu? Só de desistir fácil assim não, tá? Pois bem, para aqueles que gostam da sensibilidade, da poesia, o que parece que não é o caso da família Bolsonaro, eu vou ler para vocês o poema Não se afaste do seu cômodo e regra nenhuma infringe, de Josef Brodsky, com tradução de Astia Basílio. Não se afaste do seu cômodo e regra nenhuma infringe. Por que o sol, se tudo podes, fumar em paz o teu chipa? Tudo é vão atrás da porta, a sorte principalmente. Vá somente ao mictório, mas volte rápido, sempre. Oh, não se afaste do seu cômodo, não dê chamada ao motor, pois seu território é feito a partir do corredor, com final no taxímetro. E caso surja um corpo lindo, as presas abrindo, mande-a embora se despindo. Não se afaste do seu cômodo, você em algo deu jeito, o que há no mundo mais belo do que cadeira e cimento. Para que o longe, de onde a noite voltas, e ficas do mesmo jeito que eras, mas como quem se mutila? Oh, não se afaste do seu cômodo, dance bossa nova em falso, corpo nu no sobretudo e mocacins nos pés descalços. A porta cheira a repolho e a pomada de esquiz. Escreveste muitas letras, mas uma mais sobra aqui. Não se afaste do seu cômodo, deixe que o cômodo, a propósito, saiba da tua aparência. Mas, ainda assim, incógnito ergo sum, já sob a forma, corações em substância, não se afaste do seu cômodo, na rua achar, não há França. Não sejas maluco, seja aquilo que não foi ainda os outros, não se afaste do seu cômodo, devido aos seus móveis, o rosto infunda as paredes. Faça em si uma barricada, um trinco em giros, do armário contra cronos, cosmos, eros, raças, vírus. Esse belo poema foi escrito muitos anos antes do coronavírus. Mas veja que profecia, né? Eu, na qualidade de poeta, de fã do Brods, que com essa bela tradição do Astier, resolvi seguir o que o poema manda. Espero que você também. Bom, direto ao assunto, em pé, sua verdade nos salvará.